...a nossa equipe pra denunciar o abandono da Praça do Caju. Olha só, a Anny Gomes foi lá e vocês vão ver agora no quadro A Gente na Comunidade. A região da Praça do Caju, no bairro do Bessa, já foi uma das mais bonitas e bem cuidadas da cidade. Atualmente, a situação de abandono tem tirado a paz de quem mora nas proximidades. Inclusive, nós fomos assaltados, eu e minha esposa, quando saímos 6 horas da manhã pra caminhar, fomos assaltados. Então, a falta de segurança é grande. Antigamente, tinha um posto policial aqui, uma cabine de polícia, e retiraram não sei porquê. O motivo é que retiraram essa insegurança aqui é total. A falta de ação do poder público tem feito surgir novos problemas e tornado tudo ainda mais difícil de ser resolvido. A população se sentou obrigada a ir pra outros lugares, porque os brinquedos estão quebrados, os equipamentos de academia estão quebrados, os brinquedos das crianças estão quebrados. Então, a Praça sofre. A Praça do Caju não será mais nem Caju, porque, evidentemente, nem Castanha terá, porque as lagatas estão tomando tudo. A cidade cresceu, mas também os tributos cresceram, a arrecadação. E precisa melhorar esse atendimento do poder público, pra que possa efetivamente chegar na comunidade e fazer a sua parte, como poda de árvores programadas, como também roço de mato, iluminação pública, questão da segurança. Então, é fundamental que a população cobre. E não é favor nenhum que o poder público está fazendo, é uma obrigação. Então, esse é o papel da comunidade em cobrar e o bairro, exatamente, possa melhorar cada vez mais. Olha, eu sou moradora do bairro do Bessa, já frequentei muito a Praça do Caju e ela recebia uma manutenção constante. Olha só a situação. Volta aí naquela imagem dos equipamentos de ginástica. Olha só, para aí numa imagem dessa dos equipamentos de ginástica, pra gente mostrar o risco que está a falta de manutenção desses equipamentos. E aí eu vou até fazer um registro, eu vou adiante. Esses equipamentos de ginástica, eu acredito que eles não são adequados pra estar em praça pública. Porque a manutenção não é feita de uma forma frequente, eles ficam assim, deteriorados com a ação do tempo, do sol, da chuva e acabam trazendo mais problemas pra comunidade do que vantagens. Então, assim, se o material deles não suporta a ação do tempo, então é até melhor que nem exista. Porque se de repente uma criança brincando, cai, se machuca, senta aí, é pior, é melhor não ter. Se não vai cuidar bem, é melhor não ter. Quanto ao parquinho do bairro do Bessa, aí da Praça do Caju, aí sim, é preciso uma manutenção frequente pra que as crianças possam brincar com segurança, pintura, capinação. E isso tem que acontecer com uma frequência maior, porque a sensação de quem chega hoje na Praça do Caju é de que realmente não está tendo a manutenção adequada. E aí a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbana, a CEDURB, que é o órgão da Prefeitura responsável pelas manutenções nas praças. E eles disseram o seguinte, que a manutenção acontece de forma programada, certo? Acontece de forma programada, isso a gente sabe. A programação é que está demorando um pouquinho pra fazer esse rodízio. Eles disseram que hoje, por exemplo, estavam trabalhando numa praça de Manaíra. Mas aí, gente, essa manutenção está demorando muito pra chegar na Praça do Bessa, né? Não é à toa que os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem. E aí, comunidade, vocês podem cobrar da CEDURB pelo telefone que está aparecendo aí na tela, é o 3218-9151. E vocês podem mandar e-mail também. Por que é importante vocês mandarem e-mail? Porque aí a comunidade fica documentada. Vocês, quando chamarem a reportagem da gente, já podem mostrar. Olha, Karine, eu mandei e-mail, tal dia, até hoje não chegou a manutenção. É uma forma da comunidade se documentar. E aí nós procuramos também a Polícia Militar, porque o morador falou sobre a retirada do posto da polícia. Realmente existia uma cabine da Polícia Militar aí na praça. Tinha também alguns guardas municipais que ficavam acompanhando aí na praça. Não sei se ainda ficam. E aí, sobre a falta de segurança, a assessoria da Polícia Militar disse que o policiamento na região recebeu mais viaturas. Então, o policiamento estaria acontecendo em viaturas. E aí que foram intensificados os pontos de visibilidade nas entradas e saídas do bairro em horários apontados pelas estatísticas. E ainda, segundo a Polícia Militar, depois dessa mudança, teve redução em crimes patrimoniais. Segundo eles, caíram 34%. Mas as pessoas, os frequentadores da Praça do Caju, estão sentindo falta da polícia lá, estão se sentindo inseguros. Então, eu acredito que não custa nada a Polícia Militar enviar equipes para estarem aí no local, principalmente nos horários que a comunidade usa mais, né? No fim de tarde. Eu acho que isso é positivo para todo mundo. Então, bora atender aí o pedido da comunidade. Prefeitura, tá precisando sim de manutenção. Polícia, bora dar um reforço aí na segurança. Não sei se a Guarda Municipal tá atuando ainda na Praça do Caju, mas eles atuavam. Então, é importante que as pessoas sintam essa sensação de segurança e sintam também que a praça está sendo cuidada. Lembrando que a Polícia Militar pode ser acionada através do 190. Em qualquer situação de perigo, liga aí para o número 190. E tá na hora de falar.